E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal de jogos e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje vou estar testando mais um jogo mobile, então bora lá dar essa conferida. Beleza galera, lançou aqui o novo jogo Car Park Multiplay 2. Não sei se meu celular vai rodar tranquilo, mas bora lá, já estamos aqui no início do jogo. Nós temos 25 mil de dinheiro e podemos comprar aqui um carro inicial, certo? Que são esses carros aqui, muito legal aparentemente. Eu queria um carro voltado mais para a Nissan. Tem vários carros aqui para a gente comprar. Ah não, a gente tem 25 mil de dinheiro do verde, tá? Então, para inicial, eu acho que vou pegar esse carro aqui de 18 mil. Eu acho que ele está legal para a gente. Eu queria um carro mais de drift, mas eu não sei o carrinho mais legal de drift. Eu acho que eu vou pegar aquele azul mesmo que eu já estava vendo aqui. Então bora lá, vou clicar aqui em comprar. Beleza, compramos o nosso primeiro carro. Primeira coisa que a gente já pode observar, velho, é a questão gráfica, né? O gráfico aqui está bem legal. A gente pode... agora o que a gente vai fazer? Eu não sei. Back, a gente vai clicando em back. A gente tem aqui a garagem, start. Vamos aqui ver qualquer coisa, né? Temos os níveis, drag racing, single play, easy park, simple park. Tem algumas coisas aqui bem da hora. Lembrando que se vocês quiserem que eu trago uma série desse jogo, me falem aí, beleza? Eu vou clicar aqui em single play. Eu vou clicar aqui em city para a gente dar uma olhada. Lembra? Na verdade, eu vou aqui no Japão. Tem vários mapas, até off-road, tá? E vou clicar aqui em start para a gente dar aquela olhada. Sempre fique à vontade, jovens, nos comentários para deixar aí uma recomendação de jogo que eu poderia trazer aqui para vocês. Beleza? E por favor, jovens, não se esqueçam sempre, tá? De, claro, deixem o like de vocês que isso ajuda demais. Beleza? Então, já estamos aqui com o carrinho, nosso carrinho maravilhoso. Então, bora lá. A gente controla aqui pelo volante. Ó. Beleza. Aqui nós temos a opção de câmera. Temos essa câmera aqui, essa daqui, essa câmera aqui. E temos... Ah, não tem a câmera de dentro, né? Aqui, vamos aqui nas configurações, só para a gente dar uma olhada em uma coisa. Temos os gráficos. Está no alto. Pelo incrível que pareça, está rodando bem no alto. Controles. Temos aqui várias opções de controle para quem quiser jogar. Eu, em particular, gosto de jogar no controle por arrows. No caso, por setas. Tá? Preferência minha. Então, vamos dar uma volta aqui. Cara, o jogo está bem bonito. E bem leve, tá? Opa. Trocar aqui de câmera. Direcional 3, 4. Tem essa câmera aqui. E essa câmera... Essa daqui, galera, é a única câmera que tem de cockpit, tá? A gente não vê o volante. Opa. Deu umas travadas monstras ali. Mas bora. Ó. Eu acho que, no máximo, o meu celular só roda isso, galera. Não sei se ele vai aguentar mais coisa. Aqui nós temos... Opa. Várias coisinhas ilegais. Caramba, gente. Muito bom. Bom, aqui nós temos a buzina. Aqui, ó. Ip, já ia caindo aqui. Nós temos seta para ligar. Olha aí a seta funcionando. Nós temos o freio de mão, né? Que a gente pode acionar. E, em geral, é isso. Eu só não sei como é que a gente poderia fazer, por exemplo, para apostar uma corrida nesse mapa aqui. Ui, bati. Aqui, para a gente dar ré, como é que funciona? Ah, aqui nós temos... Aqui nós temos as opções, ó. De dar ré. No caso, a gente vem aqui, ó. Agora a gente acelera. Beleza. E agora eu vou engatar a letra D, que é para tracionar para frente. Caraca, jovens! E o mapa desse jogo... Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Olha só. Isso é só um dos vários... Caraca, jo... Jó... Meu Deus! Meu Deus! Galera, olha o tamanho desse mapa do jogo. Olha isso, galera! Ai, droga. Meu carro está dando ré ali. Nossa! Eu bati o carro. Olha como ficou a lataria do carro. Tá. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Beleza. Nossa, sem querer eu bati ali, mas beleza. Cara, o mapa está bem generoso de grande, tá? E aqui tem... Opa! Deixa eu só ajustar mais essa câmera, que eu estou achando ela muito para baixo. Aí. A danificação do carro está muito legal, jovens. Ó. Eu vou seguir aqui essa estrada. A jogabilidade... Eu não sei se ela funciona no meu controle do Ipega, tá? Controle via Bluetooth. Eu acho que provavelmente sim. Provavelmente funcionaria. Estou tentando acelerar aqui o máximo. Lembrando que eu já bati o meu carro. Ai. Bati mais ainda agora. Eu estou aqui. Cara. O mapa... Ai, meu Deus! Ixi, Maria! Ó. Eu acabei de bater. Deixa eu ver se fica o dano aqui na frente do carro. Ó, real. Caraca, velho! E, ó. Tem como acionar o freio de mão aqui? O ré? Ai. Não, não, não. Como é que aciona o freio de mão? Não sei, velho. Porque está descendo o carro. Deixa eu deixar em neutro ele parar de descer. Não, não faz nada. Tá. Deixa eu ver outras coisas. Clique no carro para enviar convite. Como assim? Eu não entendi. Tá. O jogo, ele tem várias opções. Tem várias coisas. Jogadores. Mas, vamos voltar aqui para o menu. Para a gente conseguir enxergar mais outras coisas. A gente já viu que tem uma quantidade de mapa, né? O mapa, ele é bem variável ali pelo que a gente viu. Vamos aqui, então, em levels. E aqui nós temos algumas coisas de levels que você vai aumentando. Aqui temos a Season 1. Já tem bastante coisa. Tem a Season 2. E também a Season 3 não dá para entrar. Vamos aqui em Race Day. Só para a gente ver como é que funciona mais ou menos isso aqui. Vamos clicar aqui em Start. E a gente vai correr aqui a corrida do dia. Aqui ele está falando algumas coisas relacionadas à configuração. Vou deixar aqui como está. E bora lá ver essa Race Day como é que funciona. Cara, realmente, o jogo está muito legal. Eu só vou ter aqui que me acostumar um pouco, claro, né? Com a jogabilidade. E se o jogo funciona com controle, né? Porque ele deve funcionar aí com controle. Ai, ui. Caraca. Já saí aqui um pouco da pista. Esse aqui. Eu não sei também se... Se esse jogo, ele tem um nome real dos carros, né? Esse aqui parece muito com Audi TT. Parece um Audi, né? Mas eu acho que não. Acho que os nomes dos carros aqui são genéricos. Por conta de direitos autorais. Opa. Deu uma freada brusca. A jogabilidade, ela é bem levezona, tá? Não é... Ela é bem arcadezona. Sabe? Mas... Pô, eles bem que poderiam, talvez, dar uma caprichada um pouco melhor, né? Em relação a isso aqui. Eu não sei que mapa é esse, tá? Se esse é um mapa real, primeira vez correndo, eu não faço a mínima ideia. Eu creio eu que não seja o mapa real. E aí vamos realizar aqui a primeira volta. Ai, ai. Droga. Ai, meu Deus. Race Day, no caso, é a corrida do dia, né? A gente já deu a primeira volta? Eu não sei. Eu acho que aqui é só mais pra testar. Não tem bots aqui que a gente vai duelando, né? Tô tentando ir aqui devagar. Tentando pegar aqui o melhor traçado possível. A jogabilidade, ela é legal. Mas não é tudo aquilo, tá? Eu ainda acho que eles poderiam, talvez, ter melhorado. Mas vamos voltar aqui para o menu de novo, tá? Eu não sei se a gente completou a primeira volta. Não tinha nada indicando lá a respeito de primeira volta e tudo mais. Bom, vamos aqui em Levels. E vamos clicar aqui em Easy Park. Park basicamente é estacionar. Então a gente vai jogando aqui pra fazer o lance de estacionamento, né? Então a gente chega aqui e já fizemos a primeira missão. Vamos agora para a próxima missão, que é a gente estacionar. Lembrando que eu já gravei a primeira gameplay, tá, galera? Aqui do Car Parking. Parei aqui, beleza? Obviamente as primeiras missões são bem fáceis. Eu já gravei aqui... Peraí, pra ir pra que lado? Pra direita? Ah, não, é pra esquerda. Tem uma seta ali indicando pra esquerda. Então vamos ali pra esquerda. Beleza, liguei a seta. Agora a gente vai vir aqui, ó. A gente abre um pouco pra direita e vem pra... Ou abre um pouco pra esquerda e vem pra direita. Beleza. Maravilha. Tá. Cara, o jogo tá muito lindo, muito legal. Lembrando que eu tenho habilitação, tá, galera? Na vida real. Ih, meu Deus. Tem até players aqui. Olha só, jovens. É, eu só não sei porque o farol não tá aceso. Eu acho que é porque eu tenho que ligar o farol. É aqui? Ah! Ah, aqui liga o farol aqui em cima, ó. Cara, o detalhe que esse jogo tem é incrível. Tem que estacionar aqui? Beleza. Aqui, ó. Beleza. Ele já tá ensinando agora. Ih, meu Deus. Acelerei demais. Tá. Aqui eu acho que eu vou ter que dar ré porque eu acelerei demais. Pressionar aqui a ré. Ó, a potência desse carro é muito alta, véi. Olha isso. Ah, não. Tem que estacionar aonde? Ah, tem que estacionar. Ah, eu acho que eu fiz errado aqui, então. Pera aí. Vou dar ré. Galera, não se esqueça. Deixa o like de vocês. Se inscreva no canal. Que isso ajuda demais. Beleza. Pronto. Ó, tô indo bem. Muito bem. Uma coisa que eu tô achando muito legal. Dar ré aqui. Uma coisa que eu tô achando muito legal, jovens, é que ele não tá aparecendo. Propaganda. E cada vez a gente tá pegando um carro diferente, tá? Não sei se vocês repararam isso. A cada missão, a gente tá pegando aqui um carro diferente. Ok? Vamos fazer o máximo aqui pra não... Pra não coisar. Ó, tô dirigindo bem até. Ok? Vamos estacionar aqui. A gente vem aqui devagar, com cuidado. Vem devagarzinho. E estaciona. Tá. Eu acho que dá pra melhorar esse estacionamento meu aqui, ó. Epa. Cara, mas o jogo tá incrível. Tá incrível mesmo. Beleza. Ah, ele tá dizendo que não foi ainda. Pelo amor de Deus, véi. Tá ótimo já. O que que não foi, fi? Agora foi? Strake. O que é Strake? Eu acho que ele tá dizendo que tá apertado demais. É isso? Nossa. Então, peraí. Dá um rézinho aqui. Ah, tem que ser aqui. Um R. E agora a gente vai pra frente. Pronto. Agora deu. Agora deu. Tá isso. Aqui tem várias fases. Vários níveis. Agora a gente tem um Hammer, né? Só vou fazer essa corrida aqui. E aí... A gente vai... Ah, não. Tem que subir aqui. Beleza. E aí a gente vai ver outras coisas que tem aqui. Cara, jogo sensacional. Quem quiser que eu traga uma série desse jogo aqui no futuro, me peçam aí nos comentários. Me peçam aí nos comentários também outros jogos pra eu tá testando ou trazendo aqui. Estacionar aqui. Ih. Ih, meu Deus. Aqui. Nossa. Nossa. A atração desse Hammer é muito grande. Tô dando um ré aqui devagar. Stop aqui. Para aqui. Beleza. Não foi, não? Aí. Pronto. Agora foi. Beleza. Então, aqui vocês já entenderam que é mais um lance, né? Que a gente vai estacionando. Como o próprio nome tá dizendo. Vamos aqui em Start. Nós temos agora o modo Drag Racing. Que eu vou testar aqui com vocês. Provavelmente Drag Racing são aqueles estilos de corrida de arrancada. Tá? Então a gente vai ver como é que vai funcionar. O jogo ele tá bem otimizado, tá galera? Pelo menos aqui pra mim tá rodando de boa. Vamos pro cara aqui em Start Qualification. Começar aqui em Start Qualification. Eu não sei o que é que a gente tem. É só acelerar? Eu não tô controlando, tá jovens? Beleza. Vai começar. Qual é o sinal? E... Começou. Acho que aqui só tem que acelerar. Não é isso? É. Tá. Ok. Não tô entendendo quase nada. Mas é isso, jovens. A gente vai indo acelerando. Não sei se a gente vai nem desqualificar. Vamos ver? É, a gente se qualificou basicamente. Você ficou na classe 3. Ah, isso aqui foi a classificação de qual equipe eu ia ficar. Beleza. E agora? A gente clicando aqui. Outstreet, Autoderença. E aqui a gente vai pra garagem. Beleza. Agora aqui a gente vai clicar em Start. Então bora. Aqui ele vai frear automático, creio eu. É. Aí quando chegar na parte verde a gente acelera. Ué. Cadê? Ah, deve estar chegando o outro carro ali, ó. Eu não sei se é. Ah, já começou. Ah, perdi já. Já perdi. Nossa, também... Olha o carro do cara, né, véi? Não tem nem comparação. Olha o carro do cara, jovens. É. Tem nem comparação. Não tem como ganhar. Não tem como ganhar. Perdemos aqui. Então esse é o jogo que claramente você vai ter que ir melhorando o seu carro. Você vai fazendo várias coisas, descobrindo várias coisas. Eu já vou aqui pro menu. Cara, mas já digo logo de começo. Esse jogo aqui, o Car Parking Multiplay 2, ele tem um grande potencial. O 1 já tinha. Esse 2 já tem. Tá muito legal. Eu acho que deveria ter algumas coisas aqui de corrida, né? Aqui pelo menos não tem dizendo race. Aqui tem levels, drag, single play, multiplay. Mas eu não vou mexer por enquanto até tanto. Mas no mais, é isso. Muito legal. Bom, galera. Mas é isso daí. Esse foi mais um vídeo conferindo mais um jogo. Galera, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like. Sério, que isso é muito importante. Por favor, dá um like para ajudar. Se inscreva no meu canal se for a sua primeira vez. Lembrando que tem vídeos novos praticamente todos os dias. Novos conteúdos, beleza? Então é isso. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend